Olá, você vai para Recife e está com pouco tempo? O que não pode deixar de fazer? Nós somos o canal Laura no Mundo e temos esta série, O que não deixar de fazer? Aqui nós contamos para você o que não pode faltar no seu roteiro de viagem. Começamos então por esta incrível cidade, Recife, capital de Pernambuco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe os nossos vídeos com aquelas pessoas que você acha que também vai curtir. Então vem com a gente conhecer o que não pode faltar em Recife. Recife, capital do estado de Pernambuco, localizado na região nordeste do país. Com uma área territorial de aproximadamente 218 quilômetros quadrados, é formado por uma planície aluvial, tendo ilhas, penínsulas e manguezais como suas principais características geográficas e também atrações turísticas da cidade. Recife é uma cidade realmente incrível e que não pode ficar de fora da sua lista de lugares para conhecer. Nossa dica é o Museu Cais do Sertão. Ele está a apenas 350 metros do Marco Zero, no centro histórico de Recife. O acesso é, portanto, muito tranquilo. Ele é um museu interativo sobre a vida e a cultura no sertão nordestino, com especial foco na trajetória do músico pernambucano Luiz Gonzaga. O espaço foi inaugurado em 2014 e já no ano seguinte passou a ser considerado pelo TripAdvisor como um dos 20 mais interessantes museus da América Latina. Se você ainda pensa que museu é espaço para ter sono e se entediar, esquece. É, antes de tudo, um lugar para se divertir. Ele teve como curadora e diretora de criação a socióloga pernambucana Isa Ferraz, também ligada à criação do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. O espaço é moderno, bonito, interessante, enfim, agrada a todos, inclusive e especialmente as crianças. E aí, Laura, a gente está onde? Em um museu, eu acho que... No cais do sertão? Isso. O que você achou do museu lá? Ah, bem legal. Bem legal? Só isso? Não. Não. Claro que não. Então, e o que mais? Ah, assim, bem interativo. Esse cantor é o Macapene lá, né? Cara, o museu, ele é... Ele está em pé de igualdade com qualquer museu europeu. Ele é bem interativo. Tem uma entrada acessível. Ele não cansa. Apesar de a gente estar um pouco cansado, mas é o que muda na dança e a caminhada do Recife. É um museu bem interessante, divertido. É, e ali embaixo tem uma coisa que grava sua voz e até os momentos que você acha tipo um túnel cheio de espíritos. E a ideia dele, quer dizer, ele pensa um pouco o homem do Nordeste a partir de uma perspectiva do Gonzagão, do Luiz Gonzaga. Então, o Luiz Gonzaga é o fio que desce, digamos assim, o caminho do visitante pela vida do Pernambuco. Claro que Pernambuco é o Nordeste do país. Muito legal, vale a pena vir, né, Laura? É, vale a pena muito. Muito. Isso aí. É, vale a pena. É, vale a pena. É, vale a pena.